E aí rapaziada do YouTube, beleza? Eu vou estar postando a música aqui do grupo Luance O nome dela é Meteorologia Esse grupo, rapaziada, se apresentou no DVD do Arte Popular Não sei se vocês estão lembrados E a música é muito bonita Eu vou tocar pra vocês aí Atendendo pedidos da galera Vamos lá, Meteorologia É de manhã, chuva é temporal Sabe essas horas, você tá sempre de baixo astral Tá atrovezando, tá legal Tá de mal, o ventro atrás do céu nublado E a saudade, meu vento forte, sopra um bocado Essa Meteorologia vai deixar o amor doente Mas quando a noite cai, meu céu é de estrela A lua mais contente, cobreu até espelha E nada se assemelha, para o nosso amor De noite causa inveja, de dia causa dor Causa dor, que é sempre assim Se chove e molha, faz doer Se chove e molha, faz doer Faz o meu céu, faz acender Brilha nossa constelação Brilha nossa constelação Valeu galera Valeu galera